Estamos apreensivos, estamos correndo para estruturar a nossa casa, estruturar o nosso lugar aqui. Meus filhos estão recolocados na Tsavá, no exército, e a confiança no nosso exército é gigantesca. Não pela força, não por nada, mas pela entrega e pela energia que nós temos. O que foi feito com o nosso povo foi algo demais, 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 que passou de todos os limites. Enquanto eu estou falando com você, os foguetes continuam caindo nessas regiões. Então, nós estamos dentro de um conflito, as atitudes estão sendo tomadas em Gaza, na região, mas as regiões que os terroristas entraram e bagunçaram já estão sendo cuidadas, já estão sendo tratadas e vai ser reconstruído o que eles fizeram.